Bom pessoal, começando o videozinho então, troca de tela do Hauntel modelo H37 Pro. Troca de tela não, troca de jack de cara. Vou abrir o aparelho então. Barbarizinho, barbarizinho. Tirar os parafusinhos aqui. Troca de jack de carga do Hauntel H37. O próprio cliente mandou para mim esse aparelho aqui. Que está com o conector de carga ruim. Então vou fazer essa mão aí. Estava com pressa e já mandou o aparelho. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?